Fala, galera! Tem um jovem zagueiro do Grêmio despertando interesse do futebol europeu. Que história é essa, Marcelo? Ah, vou trazer detalhes agora, aqui no meu canal, o canal do Salzano. Aproveita, chega aqui, te inscreve, ativa as notificações, dá o like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir! E viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, o zagueiro em questão é Juan, atualmente ele é titular do time do Grêmio, ao lado do Jeromel, eles formam a dupla de zaga. E o Juan ganhou espaço, também pelo fato do Kahneman estar afastado, está pronto agora para voltar, recuperado de dores no quadril. O Kahneman só jogou uma vez em 2021, que foi na derrota para o Independiente Del Valle, ainda pela pré-libertadores. Com isso, o Grêmio foi para a Sul-Americana. E aí o Juan se fixou como titular ao lado do Jeromel, ele que também ganhou espaço pela saída do David Brás, que foi para o Fluminense. Acontece o seguinte, nesta sexta-feira, o colega e amigo Wagner Martins, da Bandeirantes, ele trouxe uma informação de que o Torino teria feito uma proposta de 8 milhões de euros ao Grêmio, pelo zagueiro, pelo jovem defensor, o Juan. Diante disso, fui buscar informações com o Grêmio e também com o Clube Italiano. E atenção, eu conversei com o diretor esportivo do Torino, o Davi Vanatti, e questionei a ele sobre essa situação, se de fato o Torino fez ou não proposta pelo Juan. O Davi Vanatti me disse o seguinte, não tem proposta oficial, me garantiu que não houve essa proposta, mas confirmou um detalhe que eu julgo muito interessante e que nos próximos dias ou meses pode avançar. O Torino consultou o Grêmio sobre a situação atual do Juan. O que acontece? Ele tem contrato até dezembro de 2022 e uma multa recisória de aproximadamente 50 milhões de euros. Veja bem, 50 milhões de euros, o que dá aproximadamente 320 milhões de reais. Ciente disso, o Grêmio vai chamar o jogador e também o seu empresário para valorizar ainda mais de forma financeira, né? A questão salarial, o jogador, e também o Grêmio pretende aumentar o seu percentual aí em uma futura negociação do Juan. Hoje, o Tricolor tem 60%, então a ideia do Grêmio é valorizar o jogador financeiramente e também aumentar o percentual que terá em uma futura transação do Juan. Hoje são 60% e o Grêmio pretende, quem sabe, aumentar para 70% ou até 80%, quem sabe. O fato é, Juan está despertando interesse de clubes europeus, o Torino é um deles, mas segundo o Davi Vanatti, com quem eu conversei há pouco, não existe proposta oficial até o momento. E sim, uma consulta, ele foi buscar informações, o Torino, ao Grêmio, sobre a situação atual do Juan, tá certo? Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha e a gente volta aí a qualquer momento com maiores informações, tá legal? Um grande abraço!